Fala pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E esse vídeo é um vídeo bem pedido por vocês 5 motivos pra você comprar um T6 Será que esses motivos te convence a gastar aí praticamente 200 mil reais pra comprar esse rapazinho ali atrás? Só que antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações pra receber todos os nossos vídeos Me segue nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo na tela E é isso aí, bora pro vídeo, bora ver se eu convenço você a comprar um T6 Sem delongas então galera, já tô aqui dentro do trator, aqui dentro do T6, certo? Essa visão aqui você já conhece, quem é inscrito no canal já conhece Quem ainda não é inscrito, inscreva-se, aproveita e deixa o like aí embaixo pra fortalecer o canal E se bater 3 mil likes eu vou trazer 5 motivos para você não comprar um T6, beleza? Então deixa o like pra você ver quais são os motivos que eu daria pra você não comprar um T6 Bom, voltando pro vídeo, 5 motivos pra comprar um T6 Primeiro motivo, logicamente, não poderia deixar de ser a reversão Pra quem conhece, sabe o que eu estou falando Pra que que serve essa reversão? É pra mudar a direção do trator, né? Pra frente, marcha ré O legal dessa reversão galera, é que necessariamente você não precisa pisar na embreagem Pra mudar o direcionamento do trator, beleza? Vou fazer uma demonstração aí pra vocês verem Bora lá galera, bora olhar o trator Beleza, engatar aqui o gama 1 Quarta marcha Lebre Tirar o freio de mão dele Eu vou fazer aqui dentro do pátio mesmo, é bem fácil, certo? Vamos lá, vou tirar a pedra da embreagem, ele vai andar pra frente, né? O reversor pra frente, certo? Ó, se eu puxar o reversor pro meio Ele entra em modo ponto morto, né? Não tá nem pra frente nem pra trás, tá no meio, tá com ponto morto Se eu jogar pra frente ele vai sair sozinho, ó Ó, saiu sozinho Beleza? Legal? Ó, sem pisar na embreagem Joguei tudo pra trás, ó Ele vai vir pra sozinho Aí, ó Isso facilita demais o serviço, certo? Já faz um bom tempo já que eu trabalho com ele Facilita demais Vamos pra frente de novo, ó Esse aqui é o famoso reversor E na minha opinião É o primeiro motivo pra você comprar um T6 Beleza? Vamos estacionar ele no lugar lá Eu vou mostrar pra vocês o segundo motivo Reversor sem pisar na embreagem Você pode também pisar na embreagem, certo? E acionar o reversor Daí soltar a embreagem Ele vai normalmente Mas o legal se você pega um terreno bom É você fazer isso, ó Chegou lá, sem pisar na embreagem Reverteu o trator Sem problemas Beleza? Ó, galerinha Bora pro segundo então Na minha opinião O segundo é a transmissão sincronizada Além do reversor As marchas do T6 é sincronizada O que significa isso? Significa que não é caixa dura, certo? As marchas simples O que seria as marchas simples? Primeira, segunda, terceira e quarta Então você pisou na embreagem Você vai conseguir engatar normalmente essas marchas Tem tratores antigos Como o meu último trator Que foi o TS-6020 Ele era caixa seca Então tinha que parar o trator Pra engatar a marcha Se não raspava Quem acompanha o canal desde aquela época Já conhece esse trator O T6, além de ter as marchas sincronizadas Ele também tem o sistema High Low Dual Power Que são esses dois botões aqui, ó O botão de cima É representado pela lebre E o botão de baixo É representado pela tartaruga O que significa isso? Significa que durante o seu serviço Na mesma marcha Você consegue ter duas variações de velocidade Ou seja, eu estou em uma marcha qualquer Vamos lá Vamos exemplificar Em primeira, simples Estou andando em lebre Ele está em uma certa velocidade Se eu aperto o botão da tartaruga Ele diminui a velocidade E ganha mais torque Então você consegue ter Duas variações de velocidade Duas variações de torque Na mesma marcha Conseguindo assim Multiplicar as marchas aqui Por exemplo Tem quatro marchas, certo? Vezes duas variações Já são oito Vezes duas gamas Vai para dezesseis marchas Então o T6 tem dezesseis marchas Para frente Beleza? Isso é muito legal Vou mostrar para vocês Como que funciona Mais ou menos na prática É isso aí pessoal Liguei o trator Coloquei na gama dois aqui Para ele andar um pouco mais rápido Primeira, certo? Se vocês repararem aqui no painel Já está selecionada a lebre Certo? Que é o botão de cima Já está na lebre Vamos sair em lebre então, ó Ele vai sair o trator normal em lebre Encontrei alguma dificuldade Durante o serviço A grade pegou o pedaço agiloso Do tartaruga Não sei se vocês perceberam Vamos de novo, novamente Para pegar um espaço maior Voltar para a lebre Bora lá Vamos sair o trator Sai em primeira Gama dois Simples, né? Estou trabalhando com uma grade atrás A grade pegou uma terra mais argilosa O trator está começando a querer parar Vai começar a querer parar Tartaruga E ele ganha mais torque Agora vou fazer com uma rotação mais alta Para vocês entenderem melhor Vou colocar uma marcha mais pesada Vamos sair Rotação alta Cartaruga Aê, ó Lebre Cartaruga Conseguiram entender? É isso aí Vou colocar uma imagem externa Para vocês verem como que funciona na prática Galera Continuando os nossos motivos O terceiro motivo Na minha opinião É a embreagem Essa embreagem É uma embreagem hidráulica Banhada a óleo É mais ou menos a mesma coisa Da embreagem de um carro Ela é mole Você consegue mudar a marcha Precisamente Para quem já teve trator Com embreagem de varão Sabe do que eu estou falando Certo? A embreagem de varão É muito pesada Se você trabalha em uma área Que você tem que ficar toda hora Mudando de marcha Fazendo manobra Tudo Ainda mais se é um trator Que não tem reversor Igual esse Que você tem que necessariamente Pisar na embreagem Se a embreagem for de varão E for pesada Meu amigo Você vai arranjar Uma bela dor no joelho Isso já aconteceu comigo Muitas vezes Com esse trator É bem diferente Graças a essa embreagem hidráulica Ela é mole Vou ligar o trator aqui Para vocês verem Mais ou menos Como que funciona Certo? Visão na embreagem Não faço nem força direito Mas a embreagem mudou a marcha A troca de marcha sincronizada Como eu falei no começo Vamos dar a voltinha para vocês verem Colocou para frente A inversor vai embora Já segunda marcha Vai embora Embreagem Soltinha Primeira marcha A embreagem soltinha Levinha Praticamente Igual ao do carro Para você que tem trator assim Sabe o que eu estou falando Para você que não tem Pense na embreagem de um carro Mesma coisa Dependendo do carro O carro vai sendo até mais mole Quarto motivo Será Acionamento da tração É eletro hidráulico Então eu bati aqui Já liga a tração dele Certo? Tem alguns tratores Que ainda são mecânicos E acionamento do bloqueio diferencial Também é eletro hidráulico Bati aqui Ele aciona O bloqueio diferencial é eletro hidráulico Isso é uma mão na roda Tem vários tratores Que é mecânicos Tem vezes que não consegue acionar E bem na hora do aperto Sendo eletro hidráulico assim É uma beleza Como eu uso o trator direto Eu sei o que eu estou falando Vai por mim Isso aí é muito bom mesmo Toda vez que eu aciono aqui Ele identifica aqui no painel Já direto Vou acionar agora o bloqueio Também já identifica aqui no painel Vou desacionar Tanto o bloqueio Como a tração Você bate o olho no painel Você vê que está bloqueado Tem tratores que isso não acontece Quando é mecânico E muitas das vezes Você pode quebrar o trator Na hora de bloquear Esquecer bloqueado Isso acontece demais Na roça Principalmente quando você tem Colaborador Que está fazendo serviço Para você Galera O quinto motivo desse vídeo Lembrando a todos Que tem mais motivos Mas vou resumir em cinco Para vocês Se vocês quiserem mais Eu posso fazer mais Seria referente ao consumo Esse trator Lembrando a todos Que esse trator T6 130 Ele tem 134 cavalos Esse aqui é a versão 4 cilindros Que infelizmente não é fabricada mais Devido a nova norma De emissão de poluentes Então hoje Os tratores T6 130 Estão vindo com motor de 6 cilindros Esse aqui é 4 Esse trator Na versão 4 cilindros Chegou a fazer com uma grade aradora De 18 discos Por 28 polegadas De 10 a 12 litros Por hora Não sei agora Na versão de 6 cilindros Como está Mas essa versão aqui É na base dessa média Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham Tirado suas dúvidas Com esse vídeo Os cinco motivos Para você comprar um T6 Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o gostei Embaixo Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito Não deixe também De ativar o sininho Das notificações Para você saber Todos os nossos vídeos Verifique sua inscrição Se você já está inscrito E é isso aí Me segue nas redes sociais Parecendo aqui embaixo Na tela E muito obrigado Valeu Falou Fui 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 Legenda Adriana Zanotto